Vice-primeiro-ministro Mariano Asanami Sabino, ministro de Juventude e Desporto, Arte e Cultura, encerra o Campeonato Nacional PSAT-CAP. Campeonato Nacional PSAT-CAP, reenvolou no Lourdes Antolo, NB Halao durante Lorontolo e a ginásio desporto díli. Final, na segunda-feira, NB, encerra a direita Rússia Vice-primeiro-ministro Mariano Asanami Sabino, mútuo ministro de Juventude e Desporto, Arte e Cultura, Nélio Jacques Sarmento e inclui Presidente e Comissão Reguladora Arte Marciais. E a encerramento do Campeonato Nacional PSAT-CAP, reenvolou no Lourdes Antolo, NB, Vice-primeiro-ministro Mariano Asanami Sabino, afirma. Agradece para a NCD, NB, suporta financeira. Sua atividade refere-lhe o Rússia Crap. Asanami Mous, o sub-presidente de Organização PSAT, treinador no Atleta Tomat, ato contribuiu a paz, no estabilidade e a Rai Lara. Agradece para a NCD, NB, suporta financeira. Agradece para a NCD, NB, suporta financeira. Amém. 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 Amém.